Os gols só saíram no final da partida por dois jogadores do Chopinzinho que já defenderam a camisa do Marreco. O primeiro a marcar foi Rafinha. Depois, Éder ampliou em 2x0 o Chopinzinho. Esse resultado classifica o time de Chopinzinho para a próxima fase do Paranaense da Série Ouro. Já o Marreco vai precisar de no mínimo um empate na última rodada contra o Ampere para garantir a classificação aos playoffs da competição. O próximo compromisso do Marreco será pela Liga Nacional no sábado, dia 24, contra o Blumenau fora de casa.